Quente Canela de Fogo Se você deseja ser o Quente Canela de Fogo Quente Canela de Fogo Aqui nessa igreja só tem Canela de Fogo Você vai sair daqui do Quente Canela de Fogo Quente Canela de Fogo O quente canela de fogo é um quente que vigia, se separa do pecado e vive sempre em oração Ele foge da fofoca, o demônio não lhe toca, tudo que ele faz é benção, está cheio da unção Pra ser canela de fogo não tem mais de capadinha, nem varinha de condom, tem que ser santo cristão Quente canela de fogo fecha a boca do leão, até passeia na fornalha, revela sonho na prisão Eu vou lhe apresentar o quente canela de fogo, quente canela de fogo, quente canela de fogo Se você deseja ser o quente canela de fogo, quente canela de fogo, quente canela de fogo Aqui nessa igreja só tem canela de fogo, só tem canela de fogo, só tem canela de fogo Você vai sair daqui no quente canela de fogo O quente canela de fogo O quente canela de fogo Eu vou lhe apresentar o quente canela de fogo Quente canela de fogo Quente canela de fogo Se você deseja ser o quente canela de fogo Quente canela de fogo Aqui nessa igreja só tem canela de fogo Quente canela de fogo Você vai sair daqui no quente canela de fogo Quente canela de fogo O quente canela de fogo, o quente canela de fogo é um quente que vigia, se separa do pecado e vive sempre em oração Ele foge da fofoca, o demônio não lhe toca, tudo que ele faz é benção, está cheio da unção Pra ser canela de fogo não tem mais de capadinha, nem varinha de condom, tem que ser santo cristão O quente canela de fogo fecha a boca do leão, até passeia na fornalha, revela sonho na prisão Eu vou lhe apresentar o quente canela de fogo, quente canela de fogo, quente canela de fogo Se você deseja ser o quente canela de fogo, quente canela de fogo, quente canela de fogo Aqui nessa igreja só tem canela de fogo, só tem canela de fogo, só tem canela de fogo Você vai sair daqui no quente canela de fogo, quente canela de fogo, o quente canela de fogo E aí Obrigado.